É o NT caralho, e aí Guilherme Hugo, só pedrada em cachorro E é rivoada e as puta em bras, carburando um do massa pra ficar sussu O NT que tá de meca, o JV de multistrada com foco da banca É chuva de Royal Salou, e aí vou que é pouco porque o bonde fez a escolha Pra no final do ano é feras em Cancun Mas por enquanto é rivoada de malandro, e as mina tá encostando pra nós F1 Moleque louco sempre ativa na conduta, mantendo sua postura pros planos seguirem E de a milhão tentando superação pros menorzinho da quebrada que quer CMC E atenção que vários bin negociante que inspiração pra nós nunca faltou E hoje em dia nós toca o zobô E pela quebradinha é só fral e bololô E hoje em dia nós toca o zobô 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 E aí vou que é rivoada e as puta em bras, carburando um do massa pra ficar sussu Pra ficar sussu que o NT passou de meca, o JV de multistrada com foco da banca É chuva de Royal Salou que é pouco porque o bonde fez a escolha Chegando o final de ano é férias em Cancun Mas por enquanto é revoada de malandro E as mina tá encostando pra nós F1 Moleque louco sempre ativa na conduta Mantendo sua postura pros planos seguir E de a milhão ostentando superação Pros menorzinho da quebrada que quer ser MC E atenção que vários me negociante Que inspiração pra nós nunca faltou É que hoje em dia nós toca o Zobô E pelas quebradinhas é só Vral E bololô, e bololô Hoje em dia nós toca o Zobô E pelas quebradinhas é só Vral E bololô, e bololô Hoje em dia nós toca o Zobô E pelas quebradinhas é só Vral E bololô, e bololô Hoje em dia nós toca o Zobô E pelas quebradinhas é só Vral E bololô, e bololô O Zobô O Zobô